Fala galera, aqui é o Balta Com, mais um vídeo de Last Day, galera, estamos aqui na nossa basezinha, né, e ela, como que ela tá aqui ó, tá desta forma aí, né, temos parede quebrada aqui, que o zumbi tá tentando entrar ali, e aqui, né, e galera, como eu falei com vocês aí, eu tô pensando em fazer a terceira parede aqui, e pra isso pedir madeira, né, minha madeira normal ali tá um pouco baixa, Então a gente vai o que? Fazer uma ação necessária aqui, galera, que é farmar madeira, então infelizmente aqui a gente não tem a floresta vermelha, né, então a gente tem que ir na amarela, né, eu tô com duas pá, apesar que acho que uma só dava, mas eu juro pra vocês que eu saí da minha base com o pensamento que eu ia farmar na floresta vermelha, eu juro que a gente ia gastar duas armas, né, mas a floresta vermelha se foi, né, galera, parece que não vão voltar mais a floresta vermelha, Tem que trazer a floresta vermelha de volta aí pra nós, que é fim, então, galerinha, vamos aqui, ó, vamos fazer a farmadinha aí, porque o jogo, galera, tem que farmar, jogo de sobrevivência não tem como, né, eu sempre farmo, e alguns farms aí eu gosto de mostrar pra vocês aí em vídeo, hein, então vamos aqui, ó, lascar a porrada nesse bicho aqui, né, farmado aí nosso querido modo econômico, Tacando a frutinha pra cá, pra encher minha vida, tô com ele com 11% de experiência dos cachorros, o curandeiro não quis aparecer ele pra nós, né, então tá de boa, aí, ó, só na porradona, só na porradona, né, vamos aqui, galera, é, habilitar amizade animal aqui, ó, amizade animal, e vamos lá, vamos lá, abre, abre, abre o baúzinho, abre o baú, abre, abre, abre o baú, pega tudo aí pra nós, vamos aqui por cima, ó, só pra fechar a parte de cima primeiro, né, e já peguei esse zumbi aqui, ó, pegar o zumbi, pegar o zumbi, pegando o zumbi por trás aí, é de boa, pega madeirinha também, madeirinha também, vamos continuar aqui pra cima aqui, ó, já vamos pegar esse zumbi aqui também, hein? Aí, senhor zumbi, você tá jóia? Ela era, já era, já era, já era. Ó, água aqui que é igual, quase um espelho, velho, quase um espelho. Peguei, peguei. Vamos pegar as pedras aqui. Ó, aqui já tá cheio de pedra, ó. É quase as pedras que eu preciso, hein? Xê, tá doido. Então, amanhã, ó, acho que fechou as seis pedras que eu preciso. Agora é só fechar as madeiras. Deixa eu ver. Opa, falta duas madeiras. Duas madeiras. Ó, tem baú ali, que daqui a pouco a gente vai passar lá pra pegar. Ó, pegar os daqui, ó. Já era. Cê tá doido, galera, que é a economia na veia. Ó, já vai, ó, já tem um zumbi vindo aqui, ó, atrás de mim, ó. Mas é esse chato aqui que não tem como. Ele me vê mesmo. Ó, o cuspe ainda pegou em mim, velho. Ainda conseguiu cuspir em mim? Esse bichinho aí, né? Esse bichinho. Ó, o outro aqui, ó. Ai, vem pra cá, senão o grandão vai vir junto, né? Vem, 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 vem. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Já cuspi, vai cuspir de novo não, né? Beleza. Ó, deixa eu pegar esse zumbizinho aqui. Porque senão já viu, né? Lasca a porrada, hein, nele. Isso aí, galerinha. Isso aí. Pega aí. Pega aí. Eu não preciso pegar pedra agora. O resto eu pego no alto. Porque aqui, ó, aqui eu já vou fazer aqui minha machadinha e minha picareta. Aí sim, aí sim. Ó, o zumbizinho aqui. Já vamos lascar uma pasada nele aqui, ó. Beleza. E beleza. Beleza. Opa, não, só. Não quebra ainda não? Deixa eu quebrar ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Vou pegar. Ah, me viu? Você me viu de longe demais, velho? Como que pode uma coisa dessa, igual o grandão aqui, tem que dar uma porrada, né? Como eu falei, a gente deve usar só uma pá, né? Eu trouxe duas aí achando que eu tava indo pra floresta vermelha, mas não era. Aqui não tem tantos animais, galera. Igual nas partes vermelhas, né? Pra mim, usar a amizade animal. Mas eu vou pegar os que aparecerem aqui, ó. Ó. Baulzinho, dois baulzinhos. Um aqui, um lá em cima. Vamos pegar todos aí. Pegue, pegue, pegue. E eu tô esperando eu subir de level sem precisar de ter que... Como que fala? Sem precisar de ter que encher minha vida, né? Deixa eu pôr até a frutinha lá, ó. Ó, vamos ver se a gente consegue, hein? Será? 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 Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí. E já acabou a parte de baixo aqui, ó. Já acabou a parte de baixo. Né? Então, aqui, beleza. Então, vamos lá, ó. Pegar os... Ó, esse zumbi não tava aqui, não. Esse zumbi não tava aqui, não. Ele apareceu agora, hein? Apareceu agora. Apareceu agora, galera. Ó. O que que faz? Deixa eu quebrar uma árvore aqui, ó. Pra ver se vai subir de level. Porque senão eu vou encontrar outro zumbi aqui, galera. E vai dar porrada em mim. Uh, galera. E hoje eu vou inscrever no canal, compartilhando o vídeo com o amigo. Deixa eu colocar o alto aqui de volta. Deixa eu colocar o alto aqui de volta. Vai compartilhando o vídeo com o amigo. Lembrando que a gente tem vídeo de 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Aí, todo dia, pra vocês, ó. E tá difícil subir level, ó. Tá difícil subir level. Né? Eu tô no level 128. Então, perde muita experiência, né? Então, a experiência que a gente ganha quase não enche ali a linha, ó. Ó. Não ia faltar um pouco. Cacetada, velho. Você tá doido? Queria que ele já evoluísse aqui. Então, vamos subir aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o peru que fugiu de mim. Cadê o peru que fugiu de mim? Peru, cadê você? Vai, 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 vai. Não, tem que achar ele. Questão de honra. Questão de honra agora, achar ele aqui, ó. Ó, será que é ele? Será que só tem dois animais? Ó, tem outro ali embaixo, ó. Ó, tem outro aqui. Tem outro aqui. Eu não vi mais animal, não. Mas se aparecer, a gente vai lascar a pasada nele, hein? Lascar a pasada nele, ó. Deixa eu ver se vai evoluir ali, ó. Ah, eu quero quebrar os negócios aqui. Quase não mexe mais. Ai, ai, ai. Isso aqui que eu não queria, ó. Mas vamos ter que enfrentar, ó. Ó. E mesmo assim, eu subi o meu level. Mesmo assim, galera, meu level não subiu. Eu quero ir passar. Eu ficava bem que eu tive que usar frutinha. Mas olha que ele ainda tá a 20. Eu quero voltar com elas pra base. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pôr meus itens aqui, ó. Vou colocar a machadinha e picareta aí que a gente precisa. Deixa eu fazer mais uma machadinha aqui, ó. Beleza, né? E guarda esses negócios aqui. Quero, na verdade, só os itens de cura aqui, ó. Por enquanto, ó. Apesar que o peru pode ficar aí, né? Aí eu vou enchendo minha vida com a frutinha. Então eu vou colocar no alto aqui, galera. E vou tentar não. Ele vai subir de level. Espero que ele suba de level sem alguém me dar porrada, tá? Tô voltando agora. Galerinha, acabamos de coletar tudo aqui. Subimos de level. Vou pôr isso aqui da água. E o que que a gente vai acontecer aqui, ó. Deixa eu achar. Onde tá meu baú. Onde tá o baú que eu guardei meus itens. Itens, itens, itens. Vai. Matei uns dois bootzinhos aqui. E... Aqui, ó. Tá aqui meu baú, galera. Tá aqui meu baú. Então nós estamos com esses itens. Agora deixa eu achar minha moto. Acho que minha moto foi pro lado de cá, né? Minha moto foi pra esse lado aqui, ó. Vamos... Vamos guardar madeira aqui, né? Dá pra guardar três madeirinhas ali. E vamos ver o que que a gente vai levar, galera. Estamos com um bocado de itens, né? As machadinhas podem ficar. Me dá madeira. Essas nove madeiras eu não sei se eu vou levar. Sucato eu não sei se eu vou levar. Deixa eu ver aqui. Frutinha. Cerveja aqui eu não preciso de levar. Então me dá você. Fiação eu não preciso de levar, tá? Então fica esses itens aí, né? O bom... Bom não, né? O negócio é que a flecha amarela você pega menos madeira. Aí você consegue levar mais coisa, né? Mas tá de boa, galera, do nosso farmzinho aí. Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Bolto. Te vejo no próximo... Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok também, convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na adição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.